Fala galera, estamos aqui com o Adapt novamente no canal depois de muitos anos e pra você que não sabe, sim, esse jogo já apareceu aqui no canal eu estava com uma demo daquela época ainda agora eles modificaram algumas outras coisas e adicionaram, retiraram outras então é uma nova demo que eles disponibilizaram na Steam para vocês e assim como os outros vídeos, eu vou deixar na descrição ou no tópico fixo um link direto para entrar na Steam e aí você pode jogar você mesmo pra quem não sabe, esse é um jogo estilo Spore ao qual você vai evoluindo a sua criatura e aí você pode ser violento ou amigável com elas e tentar sobreviver nesse mundo primitivo dito tudo isso, vamos iniciar aqui então e aí a gente já começa Certo, a primeira coisa que iremos criar agora é a nossa criatura que irá fazer parte de todo o habitat primitivo que existe nesse planeta vou tentar criar aqui uma legalzinha acho que eu vou deixar ela meio carnivoresca porque o meu intuito é ser meio agressivo vamos ver, acho que eu vou colocar essa orelhinha aqui, será que... não, não combina eu vou ir adaptando ela aqui, modificando algumas coisas, aí depois a gente volta eu já realizei aqui as minhas modificações, acredito que dê pra colocar mais alguma coisinha tipo um pouco mais de pena aqui não, aí a gente fica com menos 5, não dá vamos remover pronto, acho que assim tá bom tá beleza eu criei meio que um raptor alienígena, até coloquei mais um par de óleos aqui também uma orelha que depois eu posso substituir tem umas peninhas aqui, o que seria um protopenas basicamente vou deixar assim, eu acho tá maneiro, tá maneiro eu acho que dá pra começar assim e aí depois qualquer coisa a gente vai evoluindo eu só vou trocar a cor da nossa criatura vou deixar ela meio azulada caraca, eu não sei porquê, mas tá me lembrando tá me lembrando um pokémon aí, agora sim, ficou maneiro só vou tirar esse nariz, eu vou deixar acho que na parte de cima aqui oh, tá legal agora e vamos colocar o nome de Raptor... sim Raptor... não, Raptor Shin não, Raptor Shin um nomezinho legal pra ele pronto, cá estamos então no mundo de Adapt e vamos indo né tentar encontrar algumas outras criaturas tem uma ali na frente que eu já vi não sei pra onde ela tá indo ela tá olhando pra mim parece um castor a minha dieta, eu não sei exatamente se é a base de fruta apenas mas eu acho que eu posso comer carne ó vamos identificar o que que é ela ih, rapaz, tá meio braba vamos ver pronto mandei aqui um grito qual é? vai ter disputa territorial aqui opa, alguém me respondeu ó tem um companheiro ali do lado lá na frente, tô enxergando aí, consegui encontrar um companheiro mandei amizade vamos localizar aqui pra ver se tem alguma frutinha em volta vamos ver tá, aqui tem algumas coisas que eu tenho que identificar ainda como acabamos de adentrar nesse mundo diferente a gente não conhece as coisas a gente tem que ficar identificando o que que é o que ó, aqui tem mais o que que é isso? tem um trequinho aqui, ó ah, dá pra comer isso aqui? ó, dá pra comer a gente come inseto parece que o nosso brother é que ele tá pedindo alguma coisa vamos ver ele tá pedindo tipo essas frutinhas ó, tem mais um ali, ó não deve ser isso aqui, né com certeza isso aqui é um inseto vou tentar dar pra ele vamos ver será que vai aceitar? ó, vamos entregar ó, um presentinho presentinho ih, não gostou não gostou do presente mas tá levando embora foi o brabo eu vou dar uma exploradinha aqui ainda tem muito do que conhecer nesse mundo cheguei agora, né então a gente meio que é uma criança e olha ali tem uma família tá tendo uma migração vou tentar atacar um deles vamos pegar o pequenininho aqui, ó que tá pra trás esse aqui, esse aqui toma mordi e eliminado vai conseguir vamos comer ah, a gente não come comida caraca eu eliminei basicamente um ator aqui, ó então carne não faz parte da nossa dieta ó, o que que é aquilo ali aqui tem duas coisas pra identificar o que que é isso acabei comendo nossa sem querer eu comi grama ah, é isso aqui, ó a gente come fruta ah, interessante vamos comer então aí, ó e eu tô escutando tem abelha isso aqui é de abelha? a noite já chegou e temos já 5 de DNA a mais o que é muito bom a nossa dieta é a base de frutas, né como a gente já identificou temos aqui 3 de dano também o que facilita no combate e aqui na frente tem uma família vamos ver se eles respondem ué eles acabaram de gritar pra mim ó, são dois vamos ver isso aqui peraí tá isso aqui dá pra comer? cara olha, eu não sei se dá pra comer tipo, comer dá, né mas não faz parte da nossa dieta, né ali tem um símbolo de planta então mas tem um do lado ali, ó ou quer dizer que é venenoso pode ser, né eu fico pensando como antigamente identificavam se algo era venenoso alguém comia morria e o cara anotava beleza esse aqui morreu não dá acho que é basicamente isso aqui acabei de encontrar aquela família aqui vamos ver o que vocês querem frutinha, né claro tem alguma aqui tem um ninho aqui, ó olha só é o ninho deles? olha que legal dá pra pegar até eu não vou fazer nada né, claro vamos deixar quieto ali o ninho vou identificar pra ver se tem alguma fruta aqui em volta eu acho que eu localizei aqui algumas frutas eu vou comer ainda aqui, ó achei eu vou comer beleza aí e agora eu vou pegar essa aqui, ó pra levar aí pra levar pra aquela família que eu sei que estão querendo aqui, ó bem na nossa frente vamos entregar aqui, vem aqui vem aqui vem aqui aí, ó pronto aê e já estamos recuperando a nossa vida tudo certo agora está amanhecendo o que facilita pra gente poder enxergar um pouco melhor eu vou pegar essa aqui, ó vamos pegar pronto eu vou levar pra lá porque eu acho que eles ainda querem assim a gente pode construir uma amizade e, sei lá, né eles podem nos ajudar de alguma maneira também a gente evolui e ganha DNA, né tem esse detalhe toma aí maravilha quer mais uma fruta, aliás e também tem uma espécie aqui do lado o que que é isso? um sauropode? um sauropode marinho vamos conversar com ele nossa, tá brabo qual é, cara? toma vou morder isso, sai pra lá já mandei ameaça vamos pegar esse galho aqui e vamos levar ele agora quem é que iria? é aquele ali, ó aí, eu quero conversar contigo toma aí, ó aê ele quer uma pedra? pô, tem uma pedra do teu lado literalmente pô, volta aqui tá indo pra onde? aqui o presente, ó aí, agora sim quer mais um galho? tá, mas eu acho que agora a gente tem 40 dá até pra evoluir, né? o cara que... e tá vindo pra cima não, toma aí, eliminado chega já tá chegando muito próximo do ninho eu vou dar mais uma explorada vamos tentar chegar em outros lugares aqui eu acho que a gente já fez o nosso trabalho conseguimos bastante DNA para evoluir mas eu quero tentar explorar outros locais outras localidades eu tô bem curioso com o fato da gente ter comido essa fruta aqui e ela acabou sendo prejudicial pra gente ah, ali do lado tá o símbolozinho eu não tinha percebido da outra vez ali o símbolo de veneno ah, então é isso caraca, sinistro essa aqui dá pra comer? essa aqui eu acho que a gente não vai perder vida ó, vamos ver nossa, eu comi planta sem querer aqui, ó vamos lá dá pra comer? ó, comi e agora tá de boa pronto aí nossa agora que eu lembrei eu acabei dando fruta venenosa pra aquela família espero que estejam bem vocês tem que me desculpar, né eu acabei de chegar nesse mundo eu não conheço tudo tô aprendendo ainda vamos fazer aquele checklist, né check morreu de envenenamento aqui na frente temos uma criatura que parece um sei lá um tatu um furão será que é agressivo? vamos identificar vamos ver tá meio brabo parece mandei um grito aqui nossa olha o tamanho daquilo pô aquele é grande velho eita uma aranha mutante caraca maneiro esse deve ser agressivo vamos ver eu vou chegar perto dele só pra identificá-lo ó nova criatura arino eu não consegui ler arino gitados uma coisa assim ó esse aqui tá querendo comida coitado tá num lugar muito afastado de alimento e não tá conseguindo encontrar nada aqui tem um amigo relaxa que eu vou te dar comida é venenosa mas eu acho que não se importa né peguei vamos levar pra ele agora cadê o meliante tá lá ó ah eu acho que ele come isso aqui não tem problema acredito que ele não vai falecer né acho que ele come aí ó conseguimos alguns dna's agora ele quer uma pedra tem uma aqui ó a gente pega pra ele e já leva aqui ó toma isso pega aí muito bom agora ele quer um pouco mais de fruta caraca mas vai caçar cara ó tem algum bebê aqui pro lado ó gritou é um bebê mesmo tem um bebê da nossa espécie e aqui tem alguns ovos que acredito que são daquela família ali ó será que se eu pegar vão ficar bolados ah não vou fazer isso né tô dando grito ó tá pra lá o bicho tá vindo aqui ó vamos ver se ele vai me atacar vou chegar meio perto só pra ver não até que é pacífico é pacífico aqui consegui encontrar o nosso filhotinho só que eu acho que esse filhotinho aqui não é filhotinho olha o tamanho da criança bicho gigante maior que eu eu acho é mas é tá tranquilo eu achei que fosse um filhote alguma coisa do tipo nóia que tem bastante da nossa espécie olha só gritou um ali mas tem mais três pra lá ó bora nos alimentar aqui e comer tem mais uma aqui pro lado vamos comer pronto é o bom é que a gente tem bastante alimento nesse lugar e aqui estão aquela galerinha ó a manada seria legal até migrar com eles mas eu acho que eles ficam só nessa redondeza estão andando juntinhos aqui ó isso aqui parece mais filhote até é menor que eu acabei de descobrir que a gente pode criar um ninho que legal acho que dá pra criar um mais pra cá aqui tem algumas frutinhas e lá pra baixo também é acho que dá pra criar aqui aqui ó vai ficar bom tem que colocar algumas pedras tem pedra aqui vamos lá depositar e aqui tem mais uma eu acho que eu encontrei um bom lugar tá e agora o que eu tenho que fazer sentar no ninho e infelizmente agora não tem ninguém em volta não sei se foi um bom lugar aqui embora tenha bastante comida deixa eu ver o ninho não fica marcado não ó alguém respondeu vou pedir pra me seguir tô vendo ele vem aqui chega aí vou dar um grito aí deu um grito chega aí chega aí ó peguei ele quer uma frutinha vamos dar pra ele toma essa frutinha aqui ó ó presente presente aí e agora será que consigo fazê-lo me seguir acho que tá me seguindo tá me seguindo aí conseguimos tá vindo tá vindo beleza agora eu tenho que lembrar onde que eu deixei o ninho acho que foi pra cá ó tem uma criatura aqui no meu ninho ó já mandei um grito acho que afastei o bicho cadê o nosso brother ah tá vindo lá só vou me alimentar aqui pronto o bom é que a criatura já foi embora eu achei até que sei lá ia tentar destruir o ninho de alguma maneira mas tá aqui ó sem salvo vai ter que defender aqui de alguma maneira né se acontecer algo tá eu vou conversar aqui formar um clã tá eu acho que dá pra gente sei lá ah ele tá querendo tá ele tá querendo alguma coisa um item algo vamos ver eu acho que pra gente poder criar um clã de fato e também acasalar e tudo mais né ter alguns filhotes e tudo mais eu acho que a gente precisa evoluir um pouco mais aqui a relação com ele mas bom galera a gente vai ficando por aqui então espero que tenham gostado se divertido não se esqueça aí de deixar seu likezão e claro ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos estou com meu brother aqui agora a gente conseguiu formar uma família até de certa forma e caso você tenha se interessado por este game eu vou deixar aí na descrição aí você pode jogar evoluir e tentar descobrir novas coisas beleza valeu então muito obrigado até mais e tchau fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri